A VIVA, A VIVA CAPELA NOVA 2023 Quero nesta oportunidade cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo É um prazer muito grande para mim poder estar de volta a esta cidade Por onde nós passamos por dois períodos servindo a Deus Cuidando do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo E agora mais esta oportunidade Eu quero já de antemão parabenizar toda a produção deste evento Os irmãos estão de parabéns Deus continua abençoando e guardando todos vocês E pode estar certo a todos os trabalhadores voluntários Possivelmente a igreja, o ministério não tem o valor à altura para lhes recompensar Mas pode estar certo Deus tem uma recompensa Para todos aqueles que prestam serviço na sua obra Para ganharmos tempo eu quero trazer à memória Romanos capítulo 3 E o versículo 23 E Paulo diz Porque todos pecaram E destituídos estão Da glória de Deus Meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus O que sei fazer aqui com este microfone É pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Possivelmente você pensava de ouvir outro tipo de palavra Mas não fui ensinado assim Não fui treinado assim A nossa missão É pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo a expressão do mesmo apóstolo Paulo Que escreveu o capítulo 3, versículo 23 É o mesmo que escreveu o primeiro capítulo E o versículo 16 Eu não tenho vergonha de pregar o evangelho de Cristo Porque ele é poder de Deus para a salvação De todo aquele que nele crer Então meus irmãos Eis aí a necessidade de pregar o evangelho Por quê? Porque todos pecaram A palavra não está no singular Ela está no plural Todos pecaram E destituídos estão Da glória de Deus E Deus agora para trazer esta gente O que Ele fez? Desenfeitou a sua glória E permitiu que seu único filho Jesus Cristo Descesse a essa terra Foi crucificado e morto Ao terceiro dia Ele ressuscitou dentro dos mortos Dando o direito de vida eterna A todos que crer no seu nome Mesmo apóstolo Que viu o capítulo 1, que viu o capítulo 3 Escreveu também o capítulo 6 Quando chega no versículo 22 Ele disse Mas agora Libertado do pecado E feito servo de Deus Tentes o vosso fruto Para a santificação E por fim a vida eterna Aí Ele resume no versículo 23 Porque todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus No versículo 23 do capítulo 6 Porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna É a vida eterna Dada por Cristo Jesus O nosso Senhor E nós estamos aqui nesta noite Um grande número de participantes Que estão aqui Que foram salvos Na pessoa bendita De nosso Senhor Jesus Cristo Que agora salvo Paulo muda a sua forma de dizer Quando ele chega no capítulo 8 Versículo 1 Ele já mudou a sua fala Ele já fala da seguinte maneira Agora Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Que já não andam mais segundo a carne Mas andam segundo o Espírito Agora nós estamos enquadrados No Apocalipse capítulo de número 3 E o versículo 10 O mundo está de ponta cabeça O nosso país está em desespero O nosso país está em agonia Mas a igreja está adorando A igreja está glorificando a Deus A igreja está adorando o nosso Pai Quando ele chega no versículo 10 Do capítulo 3 de Apocalipse Jesus fala E João escreve Como guardaste a palavra da minha paciência Também te guardarei da hora da tentação Que há de vir para tentar Todos que habitam na terra Aí ele resume no versículo 11 Eis que venho sem demora Guarda o que tem Para que ninguém Tome a tua coroa Que Deus abençoe o meu irmão Muito obrigado por esta oportunidade Em nome de Jesus Amém E aí Sous-titrageblemche